Então, o reino do amanhã, essa história que nós estamos começando a conversar, gira em torno de uma frase, uma frase muito marcante, quando um dos personagens chamado Espectro, ele está com um pastor que havia perdido a fé, a fé na humanidade, a fé no místico, a fé em Deus, e ele está com esse pastor numa chamada viagem espiritual, que é na literatura apocalíptica, é o que aparece com muita frequência, então nessa viagem espiritual, os dois, assim como acontece na Divina Comédia e tantas outras obras, ele diz que o Superman havia se aposentado, porque houve uma tragédia, sua esposa foi assassinada, e ele se aposenta quando a humanidade passa a optar por heróis, que resolvem agir fazendo justiça com as próprias mãos, então ele se enxerga como obsoleto. E esse é o contexto da história, e no contexto do nosso mundo, havia uma editora chamada Image Comics, e essa editora, ela apresentava um mundo de super-heróis mais violentos, com histórias mais distantes daquilo que é clássico nos quadrinhos, com heróis fisicamente avantajados, mas ao mesmo tempo, as histórias desconsideravam todo esse período clássico de Batman, Superman, Mulher Maravilha, que são esses ícones que eu comentei há pouco. Então, nessa jornada espiritual, o espectro diz para ele, ou para esse pastor, Norman McQuay, aqueles que uma década antes sentiam o peso da maior e mais fundamental falha do Superman, sua incapacidade de se ver como a inspiração que é. Então, toda a história gira em torno dessa frase, dessa volta do Superman, dessa inspiração, desse aspecto messiânico que aparece na história, no texto verbal e no texto não verbal. Aqui nós temos a capa da primeira edição em inglês do encadernado, que foi publicada em quatro números, e nesse encadernado, ela aparece como se fosse uma bíblia, capa preta, a imagem do Superman, o nome dos autores, em prata, normalmente as bíblias nos anos 90, eram pretas, e traziam o nome Holy Bible, ou bíblia em português, mas quase sempre com letras douradas, nesse momento que a obra é publicada. E aí, esse encadernado emula, portanto, uma bíblia, ele brinca com esse conceito, porque a história vai seguir por esse caminho, conforme nós vamos ver. Esse foi o Takes do Nupack, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra, no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades, todas em primeira mão. E ativar o sininho de notificações para receber as notificações para receber as notificações.